Vocês já pararam pra pensar que a culpa nunca é nossa quando tem um problema? Mas enfim, pessoal, seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Pereira Trader, tá? Hoje eu comecei a gravar as operações, tá pessoal? Mas deu um pequeno probleminha aqui que eu já vou mostrar pra vocês, tá? E agora continuamos a operar aqui. Parei a gravação e tô mostrando pra vocês a finalização dessas operações no nosso robozinho Pereirinha Storm Titan, tá? No nosso robozinho, o Quântico não deu nenhuma operação por enquanto. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Dos 10 robozinhos que eu estou, nenhuma operação por enquanto, tá? Bom, vamos lá. O que eu quero dizer quando eu falo que a culpa nunca é nossa? Pelo seguinte, pessoal, a gente geralmente acaba querendo colocar a culpa sempre nos outros, sempre, ah não, vamos jogar pro day trade aqui, tá? Ah não, problema na plataforma, ah não, problema no operacional que passaram pra mim, ah, o problema foi a internet, o problema foi o computador. Pessoal, é culpa nossa, sempre, sempre, tá? Apesar que fatores externos podem realmente ocasionar problemas que nós não esperávamos, tá? Problema da plataforma, beleza, que nem hoje aqui, ó. Hoje teve uma atualização, não tá mostrando aqui agora porque eu atualizei, tá? Atualizei aqui pra versão, deixa eu procurar aqui. Pra versão estável, tá pessoal, eu uso ela na estável. Eu coloquei na versão beta esses dias que tinha dado um outro probleminha lá, ó, vai pegar a ordem lá. Tinha dado um outro probleminha e eu voltei pra versão estável que é a melhor versão, não tem jeito, tá pessoal, não tem jeito. Pro robozinho tem que trabalhar na estável mesmo, tá? Só que o que aconteceu, pessoal? Vai pegar ou não vai? Pegou. O que aconteceu, pessoal? Deixa eu fechar aqui. O que aconteceu? Tava a atualização e eu não atualizei, mas eu percebi que mudou a cor novamente aqui do módulo de automação. Falei, caramba, será que tem atualização? Aí eu vi a atualização aqui e vi que tinha a ordem aberta. Falei, ah, não vou sair agora, beleza. E só pelo fato de ter aparecido a automação, eu não sei por que cargas d'águas, ele ficou sem emitir novas ordens, tá pessoal? Duas vezes. Nesse espaço aqui de mais ou menos uns 10 minutos que deu aqui. Esse aqui, ó, depois que fechou esse aqui, mais esse inteiro e mais um tanto desse aqui. Depois aqui também, mais uns 10 minutos, tá? O que aconteceu? Na primeira vez, pessoal, eu tava na frente do computador. Quer dizer, eu cheguei no computador e o robô tava parado. Eu esperei um pouco e não voltava, não voltava. Falei, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Eu fui lá, eu pausei a estratégia e ativei a estratégia novamente. Aí ele voltou a funcionar. Funcionou mais um pouquinho e parou de novo. E parou de emitir ordens de novo, tá? E eu achei estranho demais isso aí. Falei, não é possível. Será que só porque apareceu a atualização? Aí simplesmente eu vim aqui, atualizei e voltou a funcionar normal, tá? A atualizaçãozinha do Profit. É normal. Infelizmente, acontece, tá? Mas é problema do Profit? Não. Ou é? Não sei. Mas o que a gente não pode fazer é não terceirizar a nossa culpa, tá, pessoal? Nós tivemos aí a vontade, tivemos aí a ação, fizemos ação, tivemos ação, tivemos ação, tivemos ação, né, de entrar no contador, abrir conta na corretora, começar a operar e tudo mais. Então, nós estamos assumindo os riscos a partir do momento aí que nós começamos a operar, tá? Então, pode dar certo e pode dar errado. E isso tem que estar sempre dentro do risco, tá? Sempre dentro do risco. Bom, vamos lá. Hoje, pessoal, vou falar das operações de hoje aqui. Operações foram difíceis, difíceis. Teve aquele pequeno probleminha que, deixa eu pegar aqui, ó. Foi nesse stop aqui, ó. Saiu às 9h13, depois ficou até às 9h27 sem fazer operações, tá? Ele deu um stop e parou, parou. Não tinha dado stop geral ainda. Só deu um stop e parou. É isso que eu não entendi. Mas, enfim. E aí, R$172,00 negativo. Depois voltou, fez novas operações. Aí, deixa eu ver onde que parou de novo. Ó, aqui parou de novo, no outro stop, ó. Parou às 9h, às 10h12 e só voltou a fazer operações. As 10h39, tá? Isso aqui, pessoal, não é configuração do robô, tá? Mas aí, o que aconteceu? A primeira vez, eu pausei só, tá? Pausei e ativei e voltou. E a segunda vez, eu atualizei aqui e continuou funcionando normal, tá? Enfim. Pode acontecer, pessoal. Pode acontecer. E as operações, ó. Como vocês podem ver. Teve 3 gains no início do dia. Um stop, que chegamos aqui a ficar negativo R$112,00. R$126,00. Aí, teve vários gains e mais um stop de R$194,00. Chegamos a ficar negativo aqui, ó. Aqui, ó. R$204,00 negativos. Lembrando que o stop nosso é R$300,00, tá? Aí, pessoal, só gain a partir daí, tá? Só gain a partir daí. Estamos na máxima agora. Tá marcando aqui R$206,00, R$205,00 e tal. Aqui tá com R$174,00. Por quê? Porque já tem descontado as taxas. Todo o resultado que eu mostro pra vocês, já é descontado as taxas, tá? E aqui, esse valor que estamos aqui agora, pessoal. O que significa esse exato momento? Como o robô já chegou aqui, ó. Em R$210,00. O nosso stop máximo hoje será de R$90,00. Por quê? Porque o stop é R$300,00. E eu estou utilizando o stop drawdown. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A maioria já conhece, já? Opa, peguei o robô errado. Pera aí que é outro. A maioria de vocês já conhecem, já? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, novamente, tá? Ó, stop drawdown ativado. Quando ativa essa função, ele vai utilizar do dinheiro que você já ganhou pra diminuir o stop, tá? É por isso que eu falo que jamais, jamais não, é muito difícil ter um stop total no dia. Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Mas é muito mais fácil ter stops parciais e gains do que o stop total, tá, pessoal? Então, significa que, nesse exato momento, se tivermos um stop, vai ser de R$90,00, de R$80,00 a R$100,00, tá? Ou se tivermos um gain, que é a partir de R$160,00, R$170,00, R$780,00, mais duas operaçõesinhas, uma operação e meia, já vai dar o gain aí e a gente finaliza o dia. Se vai dar gain, não sei. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? E os outros robôzinhos estão todos ativados aqui, pessoal, e até agora não deu entrada, tá? Bom, não tem muito o que falar. Mas é o seguinte, vou esperar aqui o final dessa operação, pessoal, e pra gente finalizar o vídeo. Hoje eu tô fazendo vídeo cedo aqui, meio dia, tá, aproveitar que já tá dando gain aí, já vou finalizar agora, que eu quero construir aulas pra explicar o funcionamento do robôzinho quântico, tá? Que ele tá excelente, só que pra operar ele é interessante a pessoa entender exatamente como funciona, senão não vai servir pra nada, tá? Ele sozinho não faz nada, ele só entra com as operações aí baseadas nas estratégias que você quer que ele entre, tá? E tem as estratégias dentro, só que você tem que configurar essas estratégias. É muito simples, porém a pessoa que tá operando, ela tem que entender o que ela está fazendo, tá? Pra não fazer besteira. E a probabilidade de você perder o seu capital é muito baixa, tá? Por quê? Porque tem muitas travas, opera com pouco capital, opera às vezes sem alavancagem, dependendo da situação sua e a de cada um, tá? Dá pra operar também e dá pra operar aí preservando o capital ao máximo. Uma operaçãozinha por dia, cada ativo diversificado bastante, 10 ativos, 15, 20 ativos diferentes ao mesmo dia. Enfim, dá pra você fazer inúmeras coisas aí pra operar os robôzinhos, beleza, pessoal? O robôzinho quântico, tá? Então, tô preparando esses vídeos aí, tá? Pessoal, deixa eu falar pra vocês também da promoção que vai ter aí o sorteio. Não sei se agora é dia 31 ou sábado, ou sexta ou sábado, tá, pessoal? Na verdade, dia 31 é agora quinta-feira, né? Ó, 31 é quinta-feira. Eu acho que eu vou deixar ou pra sexta ou pra sábado esse sorteio, tá, pessoal? Sexta por ser o último dia da semana ou sábado, que é um dia mais tranquilo aí, tá? Não sei. Talvez na sexta, não sei. Mas eu vou fazer o sorteio. E o sorteio será feito através dos comentários do vídeo que está fixado no primeiro comentário deste vídeo aqui, tá? Tem que ir lá comentar naquele vídeo, curtir e se inscrever no canal, tá? Se compartilhar também a gente agradece, beleza? A partir disso, você já estará participando. Não vai ter custo nenhum pra participar do canal, dessa promoção. E você pode ganhar aí até sete robozinhos Pereirinha Prime, que dá pra fazer essas operações aqui. E também dá pra fazer inúmeras outras operações, tá, pessoal? Então, aproveitem. Não fiquem de fora, pessoal. Não fiquem de fora, tá? Tá aí de graça, não vai pagar nada. Então, já aproveita, já se inscreve no canal aí e bora pra cima, tá? Bom, falta... Acho que uma operaçãozinha já dá certo, tá, pessoal? É R$20,00 por operação, falta R$16,00 aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu marcar aqui, ó. O site, pra quem quiser o nosso robô, quem quiser adquirir o nosso robozinho, opereiratrader.com.br Quem quiser adquirir o robozinho e não quiser esperar a promoção, tá na mão, tá? Tanto pro Prime, quanto pro Storm, quanto... É pros dois, né? O Prime ou o Storm. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho mais. Pronto. E o e-mail também, né, pessoal? Deixa eu passar o e-mail pra vocês aqui. Trader, arroba, opereiratrader.com.br, tá? Este aqui é o e-mail também pra vocês mandarem aí o nome completo, o CPF, junto com o programa de pagamento, pra eu enviar a sua versão já liberadinha, registradinha, certinho, bonitinho, beleza? O que mais? Acho que não tem muito mais o que falar, né, pessoal? Não tem muito mais o que falar. Tá um calor na minha cidade aqui, acabei de sair aqui. Preciso ligar o ar aqui, mas tá tudo aberto. Vou esperar um pouquinho. Aí, fez a entrada, pessoal. Agora é só aguardar, hein? Vê se pega o nosso resultado final, né? Deixa eu mostrar pra vocês enquanto isso. Enquanto isso. Vou deixar do ladinho assim, ó. Pronto. Pessoal, essa estratégia que eu estou operando é uma estratégia pra mostrar pra vocês que é possível operar com pouco capital e tem probabilidade de gain grande, tá? Gain grande é assim, não gain grande financeiro com pouco contrato. Obviamente, não existe isso. Você não vai ganhar 5 mil reais, 10 mil reais com um contrato, tá? Mas é com um contrato que se começa. Depois é só aumentar a quantidade de contratos aí, a partir do tempo aí, do momento que você vai ganhando dinheiro, tá? Mas, ó, essa mesma estratégia que eu estou utilizando, o primeiro mês aqui, ó, já falei pra vocês várias vezes, deu bom, o segundo mês deu bom, estamos no terceiro mês aqui, tá? Estamos com 87 negativos por enquanto no fechamento, só que hoje, se finalizar no positivo essa estratégia, essa operação aqui, aí vai mudar esse valor aqui, tá? Se finalizar no negativo, muito provavelmente vai ser 90 reais negativo, então vai dar aqui 90, 180 reais negativos aproximadamente, tá? Porque as operações só terminam, obviamente, quando finaliza tudo aqui, tá, pessoal? Não é porque estamos positivos que finalizamos positivos, tá? Então tem que aguardar, não tem jeito. Pessoal, vou esperar um pouquinho, faz 10 minutinhos já, vou esperar um pouquinho, estiver batendo lá ou no negativo, eu volto, belezinha? Já volto. Olha que interessante, pessoal, pegou a nossa nova ordem aqui, e tá 4 contratos agora, ficou no negativo, acho que uns 80 reais mais ou menos, 80, 90 reais. E quando chega nessa hora, assim, se a gente não está preparado, já começa a suar frio, né? Nossa, eu estava quase no ganho lá, e agora está assim, pessoal, infelizmente, eu não tenho o que fazer, ó. 70 reais negativos e tal, o nosso stop é 180 negativo por operação, às vezes chega a 200, 190, 175, mas é 180 o gatilho, tá? E o que acontece? A gente não pode se desesperar quando acontece isso, quando chega nesse momento. Óbvio que eu gostaria que pegasse aqui e já fosse para o ganho, né? Por causa de 14 reais, acho que foi, né? 14, eu não lembro quando estava exatamente, mas 15 reais mais ou menos, é por causa de 15 reais mais ou menos, a gente pode tomar o loss total, é normal, é normal, total não, parcial, né? Que vai dar mais ou menos uns 90 aí, porque estamos com o stop drawdown ativado. Mas, infelizmente, faz parte, pessoal, faz parte, a gente tem que aceitar isso. Gostar, ninguém gosta, tá? Eu poderia simplesmente chegar aqui, ó, zerar a operação e sairia com 100 reais positivo, tá? Só que, se todas as vezes que começar a dar lucro, você vir aqui e zerar a operação, você nunca terá um lucro total no final, porque quando fica negativo, você vai sair no negativo. E quando fica um pouquinho positivo, por exemplo, ah, deu loss 250 reais, 300 reais, você ficou até o loss máximo, beleza? E aí, quando vai dar positivo, ah, ficou 50 reais, 100 reais positivo, você já vai lá e já zera. Esse é um problema sério, tá? Por exemplo, tá positivo, chegou muito próximo do gain. Se tiver aí, indo para o negativo, ficar muito próximo do loss, você pode zerar no 0x0 aí, beleza, porque você já estava praticamente no gain total, beleza. Agora, a todo momento, ficar zerando, zerando, não adianta, pessoal, não adianta. Melhor esperar e boa. Se eu estiver na frente do computador, se estiver próximo do 0x0 aqui, sei lá, talvez eu zere, mas eu, provavelmente, eu deixo até o final. Ainda mais porque estamos com o Stop Drawdown ativado. E ele, por si só, já vai proteger aí o capital, tá? Já vai proteger bastante, inclusive. Bom, só voltei o vídeo para falar essa situação para vocês aí, tá? Vou esperar mais um pouquinho até chegar no gain ou no loss e já volto. Aí, pessoal, o que eu falei para vocês? Foi Stop, foi Stop e, infelizmente, não tem o que fazer. Gostaria? Lógico que não, mas foi Stop, tá? Então, vamos ver aqui. Já entrou numa nova operação, tá, pessoal? Na venda, está com um realzinho positivo. Então, seguinte, ou a gente vai tomar um Stop no dia de R$90,00, mais ou menos, ou ele vai descer e continuar fazendo as operações e ir por gain, beleza? Então, vamos esperar um pouquinho aí e já volto mais uma vez. E aí, pessoal, voltei aqui. Já almocei, já deitei um pouco. Meu Deus do céu, que operação demorada hoje, hein? Nossa, eu quis gravar o finalzinho para vocês aqui. Estou amarradão aqui, ó. Aquela hora que estopou, lembra? Estopou aqui, ó. De lá para cá já foi uma hora, uma hora e cinco minutos. Estamos na operação até agora, lembra? Aqui a gente estava no zero a zero já, né? Como eu falei para vocês, a gente foi estopado aí. Ficamos, acho que, um pouquinho negativo. Não nem lembro quanto negativo a gente ficou. Mas ficamos no negativo aqui de novo. Já faltou aí praticamente R$15,00 para dar o gain total. Chegou aqui, estopamos e ficamos aí no negativo. E aí o robô foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. E já estamos quase dando a meta de novo. Pessoal, esse robôzinho aí é excelente. Ele ficou muito bom mesmo, tá? Pode dar loss? Lógico que pode dar loss, pessoal. Bolsa de Valores vai ter todo tipo de operações com gain grande, gain pequeno, loss total. Enfim, misturei tudo aqui. Enfim, pode? Pode dar loss. Mas esse robô é uma forma mais tranquila de se operar, tá? E é o que eu falo. Comece de baixo, comece com um pouquinho e tal. E depois se você quiser aumentar os contratos, aumenta o contrato, né? Nesse tipo de estratégia, que é uma estratégia que vai ter mais segurança para se operar, tá? Porque ela é bem mais tranquila mesmo. Vamos esperar aí, né? Se finaliza isso aí. Eu preciso fazer minhas coisas. Preciso fazer minhas coisas aqui. Postar esse vídeo ainda. E gravar uns outros vídeos aí que eu preciso fazer do curso lá. Mas tá demorado, tá demorado, tá demorado. Pensei que ia bater agora lá, por isso que eu voltei a gravar. Vamos ver se vai agora, vamos ver se vai agora. Essa provavelmente vai ser a última operação, tá, pessoal? Porque, ó, está aqui 170, mais uns quebradinhos ali, 175, mais ou menos. 85,95. Então vai dar, se der um gain aqui agora, vai dar 195, mais ou menos. 195, 197. Dando esse valor aí, descontando a porcentagem que tem, aquele limite que não entra mais em operação, provavelmente 195 ele para de fazer as operações e já encerra, tá? A não ser que subia e estopar. Não tem jeito, não temos bola de cristal, não tem como saber, né? Mas eu acredito que vai para o gain. Não é possível, depois de tanto movimento difícil hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dá uma olhada. Deem uma olhada. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Se entrou em alguma ação aqui. Não, não entrou em nenhuma ação. Pensei que tinha entrada ação, não entrou em nenhuma ação, pessoal, hoje. Caramba. Mas tá bom, faz parte. É assim mesmo. As operações com as ações são bem tranquilas. Olha isso aqui, pessoal. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. É aquele fica rico e fica pobre. Fica rico e fica pobre. Fica rico e fica pobre. Meu Deus do céu. E aqui foi aquele último stop que a gente tomou que ficou aqui. Aqui ainda estava positivo, só que descontando as taxas, ele ficou no negativo, tá? Nesse momento aqui. Depois ele recuperou tudo novamente, ó. 20, 40, 80, 100, 120, 140, 180, 200 reais. Mais as taxas descontando, o negativo que estava. Provavelmente essa operação aqui já encerra tudo, tá? Deixa eu colocar ali certinho. Beleza. E aí? Vai ou não vai, meu filho? Não é possível estopar na última operação de novo, que nem aquela hora, né? Só que agora, pessoal, como vocês podem ver, não tem horário aí, né? Não tem. Tem aqui, ó. 13,52. Dá pra ver aqui, ó. Falta 8 minutos aí pra pararmos as operações no dia. Então saiu da operação com gain ou com loss. Chega de operação por hoje, beleza? E aí? Vai pegar esse novo aí ou não? Essa média aqui é muito forte, pessoal. Por isso que ele bateu, segurou aqui. Depois que passou, voltou e continuou enroscando nela. Ele tá querendo voltar nessa média. Isso aqui é uma VW... É... VW... VW... MA. VW MA. Tá? De 200 períodos, tá? E aqui, pessoal, o preço segurou bastante aqui, ó. Toda essa região aqui por causa disso. Vou mostrar pra vocês aqui no meu indicador operacional store. Ó, por causa da linha zero, tá vendo? Zero não. A linha de abertura do dia. Olha como segura o dia na linha de abertura do dia. É doideira, né? Doideira. E, ó, ele tá trabalhando abaixo no meu canalzinho aqui, ó. Storm. 400 pontos abaixo, ó. Né? E ainda não foi pra cima ali. Então, quem tá utilizando com esse canalzinho, quem tem esse indicador e tá utilizando, está na venda até agora, né? Deixa eu voltar no gráfico limpo aqui. Fica melhor pra visualizar aqui, tá? Ele não pegou. Devia ter pego ali já, hein? Pessoal, eu vou dar mais uma pausa aqui. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então já volto mais uma vez. Será que vai agora, pessoal? Meu Deus do céu. Ó, falta um tiquinho de nada só aqui pra bater os 200 reais lá e dar gain. Pegou a ordem aqui, tá? A nova reentrada. Agora falta um pouquinho só aí. Vamos ver se a gente sai das operações e já marca o nosso caderninho lá. É boa! Ó, 193 foi o máximo ali. Vamos ver. E já deu aí, pessoal. Praticamente duas horas. Falta dois minutinhos apenas aí, tá? Então, essa é a última operação de qualquer forma. Com gain ou com loss, essa é a última operação, tá? Só faz entrada até as 14 horas nesse robozinho aqui. Na realidade, ele é tranquilo. Dá pra ficar continuando a operar até as 5, 6 horas. Mas eu prefiro até as 14. É mais tranquilo. É o horário mais de boa. Já passou da meta. Pronto. Fechou na meta. 200 reais redondo. Lembrando que esse valor aqui, pessoal, já é descontado as taxas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. 200 pila. 200 reais. Aqui, ó. O máximo foi 200 mesmo, tá? O drawdown aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar junto com vocês. Ó, drawdown máximo aqui, o mínimo, né? Máximo de drawdown. Mínimo do dia foi 204 reais. Aqui tem também, ó. 204 reais, tá? Então, vamos marcar aqui. Menos 204. Eu gosto de marcar pra eu entender aí como que foi o dia, tá? Deixa eu colocar aqui um dinheirinho. Pronto. Pra entender como que foi o dia, tá? Então, ó. Estamos no positivo já em 113 reais. Operando com dois contratinhos, tá, pessoal? Super tranquilo. Um stop loss controlado aí. Então, é que nem eu falei pra vocês. Tem loss? Tem loss. É normal. Só que essa estratégia é o dar mais gains que loss, tá? E o gain, ele atinge com uma, entre aspas, certa facilidade. Hoje, foi muito difícil. Foi muito lateral o dia durante a manhã. E ainda deu aquelas pausas no robô lá que não colocava mais ordens por causa da atualização do profit. Atualizei o profit, ficou redondinho. Mesmo assim, tivemos mais loss. Teve uma hora que faltou 15 reais pra dar o gain. Voltou, fica negativo. Depois foi pro positivo de novo, tá? Então, pessoal, o robôzinho é excelente. Belezinha? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver as entradas do outro lá. Nem uma entrada ainda. Nem uma entrada ainda no quântico, tá, pessoal? Provavelmente já tarde entra. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até amanhã no próximo vídeo. Quero botando para lá. Achei. Um beijo. Um abraço pra todo mundo aí. Ótimos trades. Valeu. Fui. Um beijo. Um beijo.